Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Corta. 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 Ta bom lhes esconder. Fua. Fua cá. Corta. Corta. Espera, deixem-me só tomar outra mini. Corta. Ui, eu já estou vivo? Já estou vivo, não. Está a dizer que quase morto, que é diferente. É. Não vou construir aqui. É sério? Ai o que que me diz, Juma? Eu vou construir aqui e a parede não construo. É sério. Foda. Estou indo para o meu teatro, não está? É sério. Foda-se. 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 O último que eu vou jogar, eu vou jogar um Szinho, bem gostoso, tenho aqui gaios. Me juro, eu vou andar a perder a pica de uma fantasia. Mas é só, eu só ando as horas assim mais cheias porque estou quase a ganhar rank. Quando eu ganhar rank, parto outra vez. Parto e jogo por menos frequência. E tenho que ganhar mais 3 competidores. Tem gente do Alex, vamos lá. Está bem, eu tenho 2 balas de shotgun, preciso saber de quais. Eu começo-me a passar, o Alex vai sem nos dizer nada. É vida. Não, isto que eu contei, eu marquei para ir para ali e eu fui para ali. Sim, mas ninguém foi. Mas ninguém foi. Não, mas foda-se. Eu usarei o coio, não estava ninguém à volta. É porque ninguém reparou. Foda-se, marquei boias vezes e ninguém foi. Boa? Não vai. Tens balas de shotgun e daí é rápido, foda-se. Pensa a galera. Tem gente. Tem gente que eu coloquei. Aqui agora é mais. O que? Ele tem que perder esta característica e vai lá e vai lá e vai. Vem para o ponto de passagem, vamo. E olha aqui. Se ele meter a cabeça chega É que eu estava aí e não vi ninguém Entrei dentro da box Só pode ser um gajo E ele vazou ele está a vir por aqui Nosso lado esquerdo é chua Estava um em cima e vem outro por aqui Quanto vou Vou de volta E ele tem minis se quiser E é só ele Vamos dar mais uma volta E a minha carga dela Não se acertou Para Finalizou já Estes vão ver deixou um novo Vou de trás Vou pelas costas Calma Vou pelas costas Ele está aqui a curá-lo Não deixe-se Não, não deixe o papa verde atira a 33 Não deixe-se Não deixe-se 32 branco Isso vai que agora já dá Eu não percebo isto Está aqui É preciso eu vir matar os quatro Ah Oi O que está Alex? Eu tirei-lhe 33 Um é de só De Pamp Vieira Tira-lhe 33 Calhou bem não é? Calhou, calhou, coelho Calhou top Não podia melhor Estou a levar o cartão 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 Eu estou a levar o cartão A perceber o cartão A andar mais rápido Está a ser mais rápido Eu já percebi quando morri Não é uma impressão minha Antes Quando eu estava Os vossos cartões Ou senão não era assim tão rápido Não, tens razão Tens razão Por acaso já reparei Bagas de shotgun e DR Mas mais de shotgun Não, DR nem preciso De shotgun nem preciso De shotgun nem preciso Não, espera Eu canto Para a direita Tenho eu 24 Vou um bocadinho para a frente Vai tu Parte isso Tens 24? Quanto a dizer que mudaste? 24 Anda para a direita Eu não tenho shot Estava aí Não, espera Espera Antes quero morrer Estava fora Estava cá fora Estás a ver? De repente não se ouve e passa Eu pensei que era um bora Quando ia meio dentro Quando vou ver Estavam todos ali Não é que Não é que os gajos entram todos os baldes para dentro? Misses É as missas? E balas para ar 5 5 Balas para quê? Só uma de aqui Portativa Alguém precisa para AR E para AR Se tiver para AR Também não Só tenho a ATT Desculpa Não Não É É Foi ele Não vi isso Não vi Não vi Alguém é a ATT Não tem Não Não Eu tenho os minis ali 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 Eu tenho que eu não percebi Olha Se alguém quiser Estão em gajos Onde é que estão? Os gajos estão atrás de ti Não Os minis Não Vai Os gajos tinham Eu acho que Eu tenho algum Eu tenho Ok 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 Não sei de mim Não sei de mim Se eu abraço a direita Aqui Olha lá Oh! Ah Tem costão Ela tem É mó gole Gastaste teu penzinho inteiro E não acordaste de pegar Já está Era um bot Tanta coisa Por causa de não Estou na agência Eu não pedi ajuda Gastastei Foi uma carga de tiro E deixo de não sei quantos Deixo de 400 E ele já está com 300 Para esta sequer Eita Mas está o gajo muro Foi Está muro Estes gajos não são bosses E não vou matar daqui Só E as minis Estas minis Quem é que tem? Não Não Entra Melhor parado Melhor parado Melhor parado Olha Venha aí Lá fora Anda para trás Anda para trás E também Entra Entra Não Entra 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 Olha, o outro é atrás do sniper, o outro é atrás do sniper, o outro é atrás do sniper. Visto, visto. 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 Olha, olha o outro. Ricardo, em cima à direita, a vera das árvores. Em cima à direita, a vera das árvores. Já vi, já vi, já vi. Já. Já vi. Só que tenho que me preocupar com este agora. Trinta, não. O Jesus está aí, tudo. Tem um aqui, tem um aqui na sua direita. É isso aqui. Então, vamos aqui atrás desta parede de ferro. Aqui. Aqui. Oh. Ui, está aqui? Não é sério? Eu estava aqui em cima. Eu vou precisar de mais dois inimigos. Estavam dois outros. A sua parteima estava todo ao pé de ti. De repente, só estás lá atrás de todos. É, não estavam ali todos. Realmente. Nós não estávamos. Nós estávamos. Nós estávamos aqui do lado. Eu sei. Eu sei. Vocês estavam ali em cima. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vocês estavam ali em cima. Eu sei. Ei, 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 ei. O Alex está morto. Eu sou o único. Quem é que me ia atirar? Como é que acontece? Está aí. Estava aí em cima. Só tinha um. Tem aqui. Tem aqui. Espera aí. Não muito. Abra aí embaixo. Estou aqui nos vandagens. Não têm tido nada. Fabi. Estou a bolsa máxima. Vamos ganhar isso sufájem! Comité. Os hunters são atras eram para trás. Os hunters foram a carinha reiniciar, ó? Ali estava uma grande guerra… Aí estão ali ali. O que é ali? É, acertado. Mas o que não contou? Viste o coiso atrás? A bater? Não sei, não parece... Não fico assim muito parado, cuidado. Era sniper pesado. Um atirava, o outro atirava. Eu nem sniper tenho! Tem rocket Miguel ainda. Tenho. Amanda? Toma lá Miguel então. Não se torou para... É para baixo. Não se torou para baixo. Apenha ali a ala esta loca de vez. É? Não, não me parece, pois não. Também não pareceu Alex. Estava a pensar a mesma coisa. Estava a ver a construtoria e estava a pensar a conversa. Pessoal, temos que ir. Tanto estou me snipando. Tanto estou me snipando. Tanto estou me snipando. Sai, sai! que eu vou matar. Viste o meu? É da mesma aqui. Em 3, em 1 a só. Eu não estou assistindo. Eu não estou assistindo. Eu não estou assistindo. Eu não estou assistindo. Está atrás de barra. Está para baixo. Tem que ir. O que você está fazendo? Não tem um ataque. Ai 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 ai. Não tem um ataque. Ok. Ok. O que é? 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 20. Já é branco. Neste aqui de baixo. 20 gel agora. É o que eu estou a fazer. Me chato isto. Espera. Estou bom ficar. Foi o da minha equipa que me destruiu a rampa. Não fui eu. O Miguel faz-me sentido. Já não digo nada. Noc 1. Está noc aqui. Está. Falta 1. Falta 1. Estou assusturando. É 8 de vida. Onde é que está o guarda? Está em cima. Olha para isto. Está transportando. Está aqui dentro. Estou sem entrar. Estou sem entrar. Entrei em fiel. Só para avisar já. Alguém tem a construtação imitada. E este cara. Que custou-o lá. Está aqui. Está aqui. Está aqui embaixo. E onde é que você está aí? E ele está aqui embaixo. ģo senhor eu tenho que arrepiante Eu tenho um topo 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 Jovemira GG Eu tenho uma topo Eu a gente estava mecanizada Eu tô com o meu pai, eu não vou fazer um bom pai. Eu tô com o pai. Eu tô com o pai. Eu tô com o pai.